De volta ao TV Shopping do meu fazendo um muffin delicioso com Denise Amantini. Dê, esse muffin a gente pode servir no lanche da tarde? Pode, pode sim. Pode servir com uma entradinha também, com uma manteiguinha, com azeite, muito bom. Azeite vai combinar mais. Quente ou frio? Os dois, vai da sua preferência. Se ele estiver frio, você pode dar uma aquecidinha rápida, né? Funciona também. Pra você que chegou agora, tá? No primeiro bloco, nós fizemos aqui a mistura do presunto, do paio, pimentão, cheiro verde, queijo ralado e mais dê. Acho que é isso, né? Bom, a receita você encontra no site, completinha, tá? www.redetvshop.com ou no blog da Denise. Lembrando que todos esses ingredientes você encontra super bom. Bom, tem três lojas muito bacanas. Pera um pouquinho só, né? Deixa eu falar os patrocinadores aqui. Com três lojas muito bacanas em Bauru, São Geraldo, Araruna e a loja nova do Camelas. Ficou batendo cinco minutos o azeite e os ovos inteiros. Isso, aqui nós vamos colocar o nosso leite. Você viu, Negão? Mostra lá dentro, como o ovo batendo mais tempo ele fica realmente... E aqui aos poucos a gente vai colocando a farinha. Vai toda essa farinha aí, essa que já é medida? Toda essa farinha, tá a toda medida. Bacana. Por último, você vai pôr o fermento, certo? Porque o fermento não pode bater muito, né, Dê? Não, eu vou misturar ainda, depois já com a batedeira desligada, eu prefiro. É, né? Isso aqui vai ficar muito bom, né? Tá com a cara ótima. Ô, Dê, e quem não tem essas coisinhas aqui, pode fazer na forminha da empada? Pode. Mas pode fazer sem esse papelzinho, não? Se quiser, não? Não, tem que fazer com papelzinho. No papel? Isso. Nessa forminha aqui? E qual é a diferença do muffin pro cupcake? Ah. Né? Por que que eu falo muffin? Porque ele não tem recheio nem cobertura, tá? Cupcake geralmente vai recheio e cobertura. E o muffin, ele pode ser salgado, pode ser doce. Você pode fazer várias variações em cima de uma receita. Mas aí já vai tudo misturado. Já vai tudo misturado. Bacana essa dica, gostou? Cupcake e muffin. Qual a diferença? Recheio e cobertura? Vamos lá. Ó, a minha massa já está lisa, bem misturadinha. Olha a consistência da massa. Pode falar. Você pega um papel só pra eu colocar aqui pra não fazer muita sujeira. Pego. Não precisa ficar falando escondido, não, porque aqui é a vida real. Um só, tá bom? Tá ótimo. Só pra gente deixar aqui pra não... Mostra bem a consistência da massa pras pessoas entenderem, né? Olha aqui. Olha que legal. Ficou super homogênea. Aqui eu vou colocar o meu fermento. Pode tirar isso aqui daqui? Pode. Essa batedeira eu não ouso tirar daqui, porque eu não aguento o peso dela. Temos aqui então a nossa massa. Nessa massa eu vou misturar o nosso recheio. Super fácil de fazer, gente. Uma receita nutritiva. Você vê, ó, ela é assada. Né? Tem tudo aí que você precisa. A ideia é essa, né? As pessoas me param pra falar do programa e eles acham ótimas receitas, todas muito fáceis, sem deixar de ser elegante. É, certo. E realmente dá vontade de fazer, de pra cozinhar fazer. Porque eles veem os nossos erros, os nossos acertos aqui de última hora. Os nossos micos. E falam, não, tá certo, vai dar certo. Ela tá fazendo ali, ela mostra tudo, não esconde nada. Até pra pagar bico tem que ter elegância, viu? Vamos lá. Vai pôr com a colher, né, Dê? Exatamente. Não ficou massa de pingar, né? Não, não. Ó. Então aqui, vamos colocando. Não encha muito, porque vai dar uma crescidinha. Né, Dê? Bom, colocamos então o muffin aqui. E agora vamos levar pra assadeira? Vamos lá. Quantos graus, meu bem? 180 graus. Quanto tempo? Vou passar aqui na frente, é legal. Dá licença. De 15 a 18 minutos, dependendo do seu forno. 15 a 18 minutos? Exatamente. Olha, rapidinho, né, Dê? Rápido. Então agora a gente vai fechar, faz de conta que passaram todos esses minutos e depois de 15 longos e torturosos minutos, porque eu estou morrendo de vontade de comer, o nosso muffin de presunto e paio. Isso. Está pronto. Olha que cara linda que ficou douradinho, né, Dê? Sim. É? E fica muito bom. Agora nós vamos fazer aqui o prato que o Negão fazia a imagem. Tá queimando a mão aí? Bom, a sua mão tá calejada já, né, Denise? A Denise é toda delicadinha, mas a mão dela é toda machucadinha. Não é, não. Toda queimadinha a mão dela. Nossa, tá me dando água na boca isso. Vamos lá. Beleza? Atenção, produção. Atenção, produção. Então, nós estamos levando muffin pra TV, pra todo mundo, né? Não? Não, Aline? Vou contar pra Glaucia que você não quer levar muffin pra ela. Ah, eu prometi pra Glaucia que ia mandar. Glaucia, um beijo pra você, querida. Obrigada pela força que você sempre dá pra gente aí, tá? Estamos levando muffin pra você. Porém, antes... Vou provar. Ai, tá meio quentinho isso. Será que eu vou queimar a boca de novo? Acho que não. Não, né? Viu? Vai passando então os endereços, onde a gente encontra a receita, enquanto eu vou... Bom, você encontra essa receita e todas as outras no site da Rede TV Shop, no www.redetvshop.com. No meu site, você encontra, no www.deamantini.com.br, você encontra um link para o blog, onde você vai ter todas as receitas. E o link que vai direcionar pra você ver, assistir de novo no seu computador, no seu tablet, a nossa receitinha aqui. Agradecemos também os nossos patrocinadores, o Superbom, que tem três lojas no Araruna, São Geraldo e a nova loja do Camelios, que está lindíssima. No próximo programa, a gente vai inverter. Ela apresenta e eu cozinho, combinado? Gente, muito obrigada. Ficou uma delícia. Uma receita fácil pra você fazer em casa. Se você não tiver presunto, não tiver paio, usa o que você tiver na geladeira. Eu sempre gosto de fazer uma observaçãozinha, né? Do ponto de vista de... De consumidor mesmo, né? De quem tá provando. Muito legal a presença do pimentão aqui, viu? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E se você tiver algum outro ingrediente que a sua família goste mais, o que você acha que combina mais com a sua personalidade que tem, que registra o que você faz na cozinha, coloca também na massa, sem problema nenhum. Bom demais. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto